Fechou. Tá todo mundo me escutando aí? Beleza, Mestre? Tá me escutando bem? Tá tudo certo aí? Maravilha, galera toda. Então, tenham todos um bom dia, um sábado maravilhoso, um sábado realmente incrível, um sábado cheio de coisas boas. E hoje, como é o Dia Internacional do Abraço, fiz questão de deixar essa música ali já pra gente deixar um abraço carinhoso pra todo mundo, porque esse negócio também é feito de abraços, embora a gente não esteja no presencial, mas no virtual também vale, pra gente não perder o costume de quando chegar no presencial de novo, né? Tá todo mundo louco pra se abraçar mesmo, então vai ser algo maravilhoso. Antes de começar, eu quero, todo mundo me conhece, meu nome é Jorge, tenho 56 anos e eu já faço parte dessa família, desse exército do bem. Eu gosto muito dessa frase, quando, desse, dessa conotação que o Caio faz, porque aqui a gente traz as coisas boas pras pessoas. E a gente, de alguma forma, é, leva as coisas boas, né? Somos garçons de luxo, né? Que levar essa ferramenta maravilhosa pra, pras pessoas mudarem suas vidas. Então, nós fazemos parte de um exército do bem. E são pessoas maravilhosas que estão aqui hoje de manhã, e um convidado ilustre, um convidado, uma pessoa que eu gosto muito, um cara que eu admiro demais, um cara que, quando ele estava lá, a gente estava junto, eu acho que foi em Cancún agora, a última viagem, e a gente estava trabalhando aí, um do lado do outro, e ele diz assim, Jorjão, temos que fechar esse Safir Elite, cara, vamos lá, e o negócio vai fechar. E, cara, ele fechou lá o Safir Elite. E aí, tem uma música, e tem uma música que fala assim, todo mundo conhece já essa música, que ela é bem antiga, e ele diz assim, estou a dois passos do paraíso. E aí, o Messi cantava assim, agora ele está cantando, estou a um passo do meu rubi. Então, eu quero que vocês recebam com muito carinho o que esse cara tem pra falar pra gente, a experiência que ele tem, o carinho, o carisma, o sorrisão. Aí, agora, com esse cabelo novo que ele fez, especialmente pra esse evento de hoje, é um cara sensacional, que eu gosto demais, aprendi a amar esse cara já faz muito tempo que a gente está junto nessa estrada. Então, caneta, papel na mão, vamos lá anotar tudo que esse cara tem coisa boa pra trazer pra gente. Então, me ajude a receber com muito carinho, com uma vibração de energia muito grande, esse cara sensacional, chamado Messias Fuentes, o nosso grande Safir Elite daqui, da Florianópolis. Um abraço, Messias, seja muito bem-vindo, cara! Valeu, Jajão! Valeu, pessoal, gente! Obrigado pela recepção, pelo convite também pra poder compartilhar um pouquinho do que foram esses pouco mais de cinco anos. Eu tenho ido pro meu sexto ano, gente! Sexto ano de Genésio, em agosto. E, antes de mais nada, eu gostaria da permissão de vocês pra que eu possa ser bem papo reto, bem caduco mental. Vocês me permitem, hoje, fazer um treinamento bem papo reto? Gente, por que eu falo isso, né? Antes de começar a trabalhar com a Genésio, eu sempre fui uma pessoa muito de número, sabe? Eu queria observar um pouco os números, ver um pouco do mercado, quanto tempo levava pras pessoas alcançarem resultado. E eu acho que isso é legal pra todo mundo, né? Ter um norte, né? Não iniciar uma trajetória profissional achando que vai ser do dia pra noite, porque as coisas não são tão assim, né? Não é assim aí fora, por que que seria diferente com o Genésio, né? Com a profissão de marketing de relacionamento. Então, alguns números que nortearam o meu negócio foi o 1357 do Eric Owey, né? Imagina aqui que todo mundo que tá começando a trabalhar já tenha lido, né? O Google Pro. Alguns eu sei que já tiveram experiência até de fazer, participado de um treinamento com o próprio Eric Owey, né? E esse foi um evento que, meu Deus do céu, foi transformador, foi divisor de águas dentro do meu negócio. Porque quando eu comecei a trabalhar com o Genésio, eu não tinha uma visão, sabe? Tão clara. Minha visão do futuro era um pouco nebulosa. Não sei como é que você se sente hoje. Como é que eu vou estar daqui a cinco anos, daqui a dois anos? Será que eu vou estar no negócio? Então, o Eric Owey, ele fala que a gente leva dentro desse mercado pra se tornar profissional. E o que é se tornar profissional aqui dentro, né? É você conseguir fazer as habilidades geradoras de renda. Você desenvolver dentro da tua realidade essas habilidades. É você conseguir dar o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer ainda melhor. Esse é o teu objetivo pro primeiro ano de Genésio. Genésio, ao meu ver. O Messias começou hoje. O que eu ia focar? A GR. Nas habilidades geradoras de renda. Tirar nota 10 em todas elas. Nas 7. Não tô nem falando de passo 1, 2, 3 anos. Tô falando nas 7. Tirar nota 10 em todas elas. De 1 a 3 anos, você vai aprender habilidade. Olha que legal. Você já vai ter capacidade, né? Porque você já vai dominar essas habilidades. Então, de 1 a 3 anos, você vai aprender a fazer 6 dígitos por ano. Aprender a fazer mais de 100 mil reais por ano. Olha que incrível. Você abrir uma empresa e saber que, em um período de 3 anos, você pode fazer isso. Tem gente? Sim. Teve gente que fez 1 milhão em um ano. Teve gente, sim. Teve gente que demorou um pouquinho mais. Mas o que importa é que aconteça. Na verdade, de 3 a 5 anos, como você foi uma pessoa que já fez, né? Você já vai conseguir ajudar pessoas a fazerem também. Qual que é o momento que o Messias tá hoje dentro do negócio do Messias? Eu tô ajudando pessoas dentro do meu grupo a conseguirem fazer 100 mil reais por ano. E de 3 a 5 anos, você vai ajudar, né? E de 5 a 7, novamente, aumenta um dígito. Você já vai construir a habilidade. Quando você ajudar pessoas a ganharem tanto dinheiro quanto você, você vai aprender como fazer 1 milhão por ano. E de 5 a 7 anos, bem possivelmente, você já deve ter acumulado, nesse período, 1 milhão de reais. E aí você vai estar sendo reconhecido pelo Black, com um troféuzinho de 1 milhão. E você vai lembrar de todas as trajetórias que você percorreu e como valeu a pena. Cada dia, cada dia que às vezes você deixou de fazer alguma coisa que você gostaria, pra você poder se capacitar. E, gente, eu vou ser bem franco com vocês, tá? Hoje, a minha agenda, eu escolho olhando pra previsão do mar. Eu falo, dá pra ir tal dia? Eu vou lá no seu figuru, eu olho a previsão assim, pô, esse dia não vai ter um desse, vai estar bom não. Dá, dá. E é esse direito de escolha que eu acho que é o intangível da Junaice. É você conseguir ter tempo pra fazer o que você gosta, quando você quiser, quando você, sabe? Não esperar um fim de semana pra você fazer alguma coisa. Não, na segunda-feira, você vai fazer o que você quer na segunda-feira, né? Todo dia vira sexta-feira, todo dia vira dia da alegria. Na terça-feira, então? Terça-feira é incrível quando o bônus entra. Meu dia preferido virou terça-feira agora. Então, gente, só que a gente sempre fala, né? Entre plantar e colher, a gente tem que regar e esperar. E tudo na vida a gente tem um preço a ser pago. Tudo. Tudo a gente tem que pagar um preço. Quando eu comecei em Junaice, eu optei por fazer duas faculdades ao mesmo tempo. Então, eu estava finalizando a administração e gestão de negócios imobiliários, que é um tecnólogo junto com o bacharel. Eu estava fazendo dois TCCs ao mesmo tempo. Eu tinha uma empresa do setor imobiliário, tinha uma imobiliária, e eu não tinha tempo para poder fazer Junaice. Eu não tinha nada. E a coisa que eu mais gosto de fazer, quem me conhece sabe, é pegar onda. Eu falo, ou eu estou pegando onda ou eu estou trabalhando na Junaice, não tem meu tempo. Ou eu estou me divertindo ou eu estou trabalhando. Esse é o full time. Ah, está surfando? Não. Então, estou trabalhando. Está trabalhando? Não. Então, estou surfando. É difícil me encontrar. Só que eu gosto tanto desse esporte, desse hobby, que para mim é um estilo de vida, que durante um ano, no meu primeiro ano de Junaice, eu deixei de surfar. Imagina para alguém que ama muito uma coisa, ficar um ano sem fazer aquilo. E aí que vem o papo reto. É legal, sim, fazer Junaice leve, fazer Junaice de um jeito mais tranquilo, tudo mais. Só que, às vezes, se você almeja um grande resultado, que era o meu objetivo, viver de renda residual, você vai ter que abdicar alguma coisa. Não dá para abraçar o mundo. Eu já tinha administração, já tinha negócio imobiliário, já tinha minha empresa, já tinha Junaice. Meu, não dá para fazer mil coisas. O tempo são 24 horas. Teve dias que eu não dormi para poder honrar com todos os compromissos. Mas aí, o que para mim... Eu sempre fico pensando assim, antes de passar um treinamento, o que eu gostaria de escutar se eu tivesse começado hoje? O que eu gostaria que aquele cara que está apresentando falasse para me motivar a fazer alguma coisa aí até o final? Então, eu escutei muito isso do Beto Carvalho, que 90% do nosso negócio, Rodrigo Berkenbrock sempre fala também, 90% do nosso negócio é visão e 10% é habilidade. Por que visão? Então, mais importante do que como fazer é por que fazer. Eu determinei para mim que o primeiro ano seria o ano que eu iria construir um resultado, que eu poderia parar de trabalhar e iria estar entrando um residual para mim para eu poder fazer o que eu gostaria de fazer. E foi um dos anos mais intensos da minha vida. E para quem fala, tem que ter habilidade, tem que ter perfil para fazer Junesse, tem que. Tem que. O perfil é alguém que tem um sonho muito forte, uma vontade de tornar esse sonho realidade, alguém que tem objetivos na vida, alguém que quer crescer, alguém que quer aprender novas habilidades. Esse é o perfil Junesse. Ah, eu não tenho sonho, Messias. Eu não tenho um propósito, eu não tenho um objetivo, eu não quero me tornar uma pessoa melhor, eu não quero aprender habilidade. Eu não vou te ver daqui a um ano. E por que eu falo isso? Porque na vida são números. E por que que Junesse é diferente? Olha, na faculdade que eu cursei, tem uma faculdade bem simples, tá, gente? É uma municipal, são três municipais no Brasil. Então, é pública, pelo menos é pública. Então, foram umas 400 pessoas assim no vestibular, não era tão concorrido assim. Eu fui, acho que um dos últimos, né? Acho que por aí. E aí, passei na faculdade, 55 colegas, né? Na primeira turma, de 355. Olha o funil. De 300 e poucas pessoas, 55. Depois de quatro anos, dessas 55 pessoas que estavam lá, 12 se formaram. E dessas 12, que a gente tem um grupo no WhatsApp, nenhuma, nenhuma, trabalha na área de administração de empresas. O que que significa? Que a gente talvez vai ter que fazer uma nova turma, pra ter mais 55 pessoas, pra fazer mais quatro anos, pra talvez ter um administrador. E o nosso negócio, o número é bem menor. É bem menor. Porque, olha, a cada 20 pessoas que tomam a decisão, eba, vou cadastrar, Vigio, Ness, né? Como Family. Vou cadastrar lá, comprar produto pra usar, ficar mais bonito, mais jovem. Eba, eba, vamos lá. Cada 20, 12 fazem algo. 8 já foi. Mas 12 fazem algo. E esse algo tem muito a ver com esse bônus de 12 a 24 mil. Que você que ficar aqui até o final, eu vou falar algumas coisas que eu fiz e que você pode fazer pra alcançar ele. Até o mês que vem. Então, esse algo pode ser, de repente, virar um executivo. Mas dessas 12 que fizeram algo, 8 vão fazer por mais de 90 dias. Vamos fazer pro resto da vida? Eu não sei, meu. Eu não sei. Mas vão fazer algo. Por mais de 90 dias. E das 8, 4 por um ano. 4 por um ano. E 2 vão ser responsáveis, assim, por 90% do teu faturamento. Esses dois, geralmente, serão o Safira junto com você. Normalmente, é isso que acontece. E esses números, pra mim, são lindos. Porque daí eu consigo, nossa, então é isso. Então, vou intensificar. Vou fazer mais parcerias. E tudo mais. Eu até pensei em compartilhar alguns slides, mas eu acho que vai ser um pouco mais dinâmico se eu... E a gente vai conseguir otimizar, acho que um pouco mais de tempo. Se eu ir falando aqui, vai ser, eu acho que um pouco mais rápido pra eu conseguir honrar o tempo, tá, pessoal? O que acontece? Quando a gente tá abrindo um novo negócio dentro de uma nova área, é muito importante, já abordando o nosso primeiro assunto, o primeiro assunto é treinamento prático das redes sociais, e o segundo seria como você conseguir alcançar esse bônus de 12 a 24 mil. Nossa, se abrir isso pra Elite de novo, meu Deus do céu! A gente vai fazer umas cinco pranchas novas. Então tá, o que que... Como que a gente tem que se posicionar nas redes sociais, né? Pra você que tá começando, vai ser um jeito diferente de alguém que já tem, de repente, um ano trabalhando na empresa. São posicionamentos um pouquinho diferentes, né? As pessoas ficam muito em dúvida, né? Então, eu trouxe uma frase aqui pra vocês. Em um mundo onde todo mundo pode comprar tudo e de qualquer pessoa, você precisa construir o seu diferencial. Todos nós somos distribuidores e todos os nossos clientes podem comprar na área outros produtos de qualquer pessoa. Qual que é o nosso diferencial? Pra essa pessoa tá comprando com a gente. Então, no mundo onde tá todo mundo comprando de todo mundo, a gente precisa construir entre nós, distribuidores. É onde a gente vai se separar profissionais e amadores, né? Ô, Jorge, eu vou mostrar rapidinho aqui o slide, porque daí já fica... Cara, fica à vontade. É tudo contigo. Quebra tudo aí, velho. Deixa eu abrir aqui o meu zoom e compartilhar a minha tela. Ficou bonitinho a tua slide. Eu fico tão orgulhoso quando eu mesmo gosto do que eu faço. Não tenho dúvidas. Vamos lá. Compartilhando. Foi. Tá todo mundo vendo? Só precisa botar a linha e a apresentação de slides, isso. Aí, vamos lá. No começo. Bom, eu já apresentei ali brevemente, né, gente? Eu trabalhei no setor imobiliário por mais de 15 anos. Hoje eu não estou mais operando nessa área. Me formei em gestão de negócios imobiliários, em administração de empresas. Já tenho 30 anos. Comecei com 24 anos na Junésia, né? Um baby. E amo surfar, né? Eu adoro ajudar as pessoas a progredirem também dentro desse mercado que eu consegui colher bons frutos, que eu continuo colhendo bons frutos. E já são mais de cinco anos, né? De experiência com Junésia. Eu tenho uma filha de oito anos também. E já ganhei, meu, várias viagens na Junésia. No início, eu não ganhei muitas viagens, porque era muito ruim, né? Mas depois que eu fui melhorando um pouquinho, eu comecei a não só ver o pessoal postar foto, mas também consegui postar as minhas fotos. E a frase que eu passei pra vocês é essa frase do Francisco Soussa. Eu admiro muito esse cara. Meu Deus do céu. Pra mim, é um exemplo de profissionalismo dentro do mercado de vendas diretas, tá? E aí a gente pode construir o nosso diferencial de duas formas, né? A gente participando de eventos onde a gente vai receber treinamento, capacitação pra fazer ali nossos, sabe? Os tijolinhos do diamante, tudo bonitinho, tudo organizado. Ou achando que a gente não precisa participar desses eventos. Então, é aí que eu te pergunto de que lado você está. Do lado, né? De quem não participa ou do lado de quem participa? Meu, a diferença, assim, é absurda. É nos luz, né? Então, olha, as redes sociais, elas podem ser ótimas ferramentas na construção do seu negócio. Ou, gente, se elas não forem bem utilizadas, elas podem e irão te atrasar e muito. E muito dentro do seu negócio. E aí, pra você que acha que tudo está perdido, deixa eu só... Pera aí. Deixa eu olhar pra vocês. Gente, no meu início, eu fiz tudo errado na rede social. O meu primeiro dia de Junés, eu coloquei lá. Profissão, distribuidor independente Junés, capa do Facebook, a linha Luminesce, álbum, todos os produtos de todos os destaques, tudo aqueles flyers prontos, aquelas coisas erradas. quando eu fui falar com meus amigos, eles já estavam falando não. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, eles já estavam falando não pra mim. Então, pra início, gente, menos é mais. As pessoas te conhecem pelo que você fez até o dia de hoje. Elas não sabem o que você vai ser dentro desse novo mercado. Então, é legal você ir se posicionando aos poucos, sabe? De repente, no início, mais como um consumidor, uma pessoa que usa os produtos, né? Aí, daqui a pouco, um pouco mais pra frente, você já se posiciona como alguém que começou, gostou tanto dos produtos, que começou a trabalhar dentro desse mercado. E aí, depois, um pouco mais pra frente, você já vai indo pro empreendedor, porque o que eu mais vejo é a pessoa começou hoje e amanhã. Ela já é empreendedora? Ela nunca teve um negócio na vida, não sabe o que é CNPJ, não sabe o que é contabilidade, não sabe o que é custo fixo, não sabe o que é nada. E no dia seguinte, ela é empreendedora. E aí, o que seus amigos vão pensar de você? Os seus contatos mais próximos? Pô, estranho. A pessoa virou empreendedora do dia pra noite? Então, isso talvez não seja tão favorável na construção dos seus resultados no início. Agora, depois que você já está colhendo alguns frutos, aí você já vai mudando um pouco esse posicionamento. Às vezes, eu vejo lá a pessoa, um advogado, uma advogada, meu, qual que é o teu gatilho de autoridade? O que você é, a sua formação, o que você faz, e não o revendedor, o distribuidor da juneza. Isso não te traz autoridade ainda, a não ser que você já construa um resultado que você fala, não, poxa, agora vale a pena eu estar postando isso. Então, eu fiz tudo errado no início, eu queimei todos os meus contatos. Tudo, tudo, tudo. Eu fazia script, mandava, sabe, ah, tem que falar com todo mundo. Eu chegava no Facebook, na época a gente mal usava o WhatsApp. Eu chegava no Facebook, eu ia um por um, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, o script pronto, pra todo mundo. Me entrava tudo. Então, eu sou a prova de que mesmo que você tenha feito tudo de errado, ainda há tempo, amigo. Ainda há tempo de você conseguir construir o seu Safira, se formar dentro desse negócio, mas vai ter retrabalho. Pra quem já faz tudo mais bonitinho, vai ser mais simples. Pra você que fez tudo errado, o mundo não tá perdido, mas a vida é justa. aqui na Junés, você colhe o que você planta. E se você plantou profissionalismo, você vai colher resultado de profissional. Se você plantou amadorismo, é o que você vai colher. A Junés é justa. Brinca de fazer Junés, ela brinca de te pagar. Vamos voltar ali pro slide. Novamente. Eu acho que é isso aqui. Foi. Então, vamos lá. Algumas dicas. Eu vou passar um pouco rápido pra que se alguém quiser fazer pergunta, tá, gente? Fiz internamente redes sociais 1.0, porque tudo nesse mundo vai mudando, até mesmo que a verdade de hoje não é a verdade de amanhã. Então, sempre, sempre ele vai mudar. A primeira dica, né? A foto do seu perfil. Às vezes, meu, a pessoa gosta de... gosta muito de carro e aí coloca uma foto de Ferrari na foto de perfil. Aí a pessoa tá entrando em contato com você no WhatsApp pra falar de na área e tá vendo uma Ferrari. Fica meio que incongruente, entendeu? Então, se... Ah, tem amigo meu que gosta de surf, beleza, mas você é um consultor, você é um distribuidor da marca. Então, você tem que mostrar você, né? A pessoa tem que te comprar. Então, quanto melhor a qualidade dessa foto de perfil, não precisa ir pra uma agência fazer foto. Não é isso, tá, gente? Mas isso vai te ajudar, tá? A gente, hoje em dia, a gente é julgado pela capa, né? Existem vários estereótipos quando a pessoa te olha de sim ou não, né? Então, a gente, quanto mais clean, quanto mais você mostrar você mesmo, né? Isso pode estar te ajudando a construir o teu resultado. Eu, por exemplo, na minha rede social, teletei um monte de foto, né? Pra poder ter um posicionamento mais profissional no início. Porque, meu Deus do céu, se continuasse aquele posicionamento, não ia dar muito certo. Então, a foto de perfil, ela é muito importante. Eu trouxe aqui algumas pessoas aqui que estão tendo resultado na Junesse, como que elas estão se posicionando. Então, é simples. Ah, Messias, mas meu celular é muito ruim. Meu, aprende como empreendedor. Você que gosta de colocar lá a categoria empreendedor, dê o seu melhor nas condições que você tem. Improvisa, tá? Improvisa. Dá o teu jeito. Pega o celular de um amigo, tira uma foto bonita ali pra colocar de perfil. Hoje em dia, todo mundo tem algum amigo com iPhone bom, com celular bom. E aí você pega ali, tira uma foto boa, coloca no seu perfil. Isso já vai te ajudar bastante. A segunda dica, repita essa foto de perfil em todas as suas redes sociais. Porque dentro do nosso negócio, a nossa marca pessoal somos nós. Somos nós, né? A pessoa tá comprando um produto do Messias. Então eu vou duplicar a foto do Messias em tudo. O WhatsApp vai ser a mesma, Instagram vai ser a mesma, Facebook, todas as redes sociais, tá? Twitter, tudo. Tudo que você tiver, você coloca a sua mesma foto de perfil. Porque senão vem aquela coisa, ah, vou no Facebook, Messias Fãs. Uma prancha, não dá pra entender. Aí vai no Instagram. Nossa, uma viagem? Não tô vendo quem que é essa pessoa, sabe? A pessoa tem que entrar e já ver que é você. Isso fica mais fácil quando ela for te pesquisar, entendeu? Você tá arrumando a casa pra que a pessoa possa entrar e ter uma boa experiência. Então, ah, eu quero ter um resultado absurdo nesses próximos um mês e pouquinho, né? Pra ganhar essa promoção. Arruma a casa, porque você vai falar com muitas pessoas, as pessoas vão entrar no seu perfil e você vai proporcionar uma boa experiência pra essas pessoas, tá? Nome de perfil, nome de usuário. Gente, nome de perfil é o seu nome, tá? A Junesse, o compliance da Junesse proíbe você utilizar Messias Fuentes na área, Messias Fuentes Junesse, tá? Ah, mas Messias tem um monte de gente que tá fazendo isso. Você, você não é esse monte de gente. você é uma pessoa que vai estar do lado do muro, lembra? Do muro bem construído. E uma porrada de gente que tá perdendo conta, né? Por conta de não dar devida atenção pra regulamentação da empresa, né? Pro nosso código de ética. Então, ó, o que que é o melhor? Pra nome do perfil, né? O seu nome. Seu nome completo, bonitinho. Ah, tem um nome muito extenso. Beleza, abrevia, mas é o seu nome, tá? Vamos lá, próxima dica, a Bill. A Bill. Eu até que dei uma mudada na minha, né? Aí vem aquela questão. Comecei hoje o negócio, já coloco lá distribuidor Junesse? Eu acho que não. Eu acho que não é a melhor forma de se posicionar. É legal você ir trocando aos poucos. Isso, tá? Então, eu trouxe algumas pessoas, abre a linha de remor, né? Em busca da eterna felicidade. Deixa eu só, não consigo ler. Em busca da eterna felicidade, crescimento, cuidados pessoais, moda, viagens, WhatsApp, link dela, né? Ela já tem, não sei se hoje ela tá com essa mesma Bill, tá, gente? Mas ela já tem mais de três anos, já ganhou uma porrada de viagem também junto com a gente, e ela não colocou Junesse. Por quê? Porque ela tá construindo a imagem pessoal dela ainda, pra depois colocar, depois que ela vê que vai ser importante colocar, né? Tem o caso aqui da Tânia, né? A Tânia já tem muito tempo de negócio, Já tem, já passou de seis anos, então, compartilhando positividade, empreendedorismo, vamos viajar, diretora na Junesse Global. Então, o que a gente tem ali? A gente tem gatilho de autoridade, Poxa, uma diretora, né? A pessoa nem sabe o que é Junesse, mas já passa, pô, uma diretora, né? A minha ali, eu coloquei compartilhando experiências, esportes, saúde, viagens, vendas diretas, e distribuidor independente de Junesse. Ô, Jorge, tem um... fechou, obrigado, Jorge. E aí, eu coloquei distribuidor independente de Junesse. Hoje, eu mudei um pouquinho, se vocês entrarem lá no meu perfil, tá melhor, tá melhor do que antes, né? Então, um jeito até que, para quem já quer começar a se posicionar com Junesse, fica leve. Eu gosto muito da Maria, da esposa do Gustavo Schaefer também, mãe de família, em busca de equilíbrio, trabalhando de casa, compartilhando, né? Deixa eu ver aqui, tá na frente, compartilhando sobre evolução e autocuidado, né? Então, você achar que começou a Junesse hoje, vai começar a bombardear a sua rede social, vai ter resultado, eu te dou a certeza que não. Por quê? Porque eu já fiz tudo isso de errado, e pessoas da minha equipe também fizeram, e isso não nos levou a nenhum lugar. Não aumentou CV, não aumentou recompra, compra, porque o alcance hoje das redes sociais está cada vez mais reduzido, e aí as ferramentas querem que a gente pague, pague elas, para poder aumentar o alcance, que faça patrocinados e tudo mais. Então, acaba não valendo a pena você ser o catálogo ambulante da Junesse. As pessoas compram você antes de comprar a Junesse, tá? Então, isso é bem importante. A Bill diz muito sobre isso. A Bill diz muito sobre isso. quem você é, né? Então, é legal ter uma Bill, uma Bill bem profissional. Próxima dica, link da Bill. Tem um site no WhatsApp, né? No... que você então é mywhats.net. Deixa eu só ver se eu consigo mutar por aqui. Já mutei, já mutei aqui, Messi. Tá. Peraí. Eu vou desativar o som de todos aqui. Aí, fechou. O meu está ativado. Tá. Então, olha, esse é um site, né? Que você coloca lá o seu telefone e aí você consegue gerar aquele link para as pessoas clicarem ali e já entrarem direto no seu WhatsApp. Isso é bem legal, porque torna mais rápido, né? O processo da pessoa não precisa se adicionar ou alguma coisa do tipo. Dicas de destaque. Gente, isso, para mim, é muito bom. E quem faz assim, eu acho maravilhoso. Você coloca no seu destaque, vamos supor, uma receita que você fez com colágeno na área ou uma experiência que você fez com a linha Zen. Você não precisa colocar todas as experiências de todos os produtos, mas coloca as que são mais relevantes e que você teve mais resultado. Por quê? Porque quando você estiver falando, por exemplo, sobre o colágeno veriçol, né? Aí você fala, ah, o colágeno veriçol é maravilhoso, você pode fazer um ganache com frutas e tudo mais. E a pessoa, tá, mas tem um vídeo explicando tal, tal, tal. Aí você vai lá nos seus destaques, copia o link, envia para o WhatsApp da pessoa e ela vai ver a receita dentro do seu ambiente de controle, dentro do seu Instagram. Ah, mas eu ainda não tenho Messias, eu não sei fazer destaques, não tenho mais. Vocês não têm noção de quantos produtos eu vendi usando os destaques da Tânia? O que que eu ia? Eu ia lá no Instagram da Tânia, colocava lá, linha Zen. Pegava o que ela falou da linha Zen, copiava e mandava no WhatsApp para o meu prospecto, para o meu cliente. olha, é a nossa diretora. Fechou? Tá. Então, eu mandava esse link e a pessoa, ela conseguia entender sobre o produto através de uma pessoa bem profissional, sabe? Falando sobre ele e aí depois a pessoa, às vezes, começava a seguir a Tânia, e aí para mim era ótimo, porque era um follow-up infinito, que é uma das pessoas que mais compartilha experiência com o produto, de um jeito leve. E aí o meu prospecto começou, meu cliente, começou a seguir ela, segui ela, daqui a pouco fizeram o lançamento do Nara Abacaxi e do nada, o meu cliente, ah, eu quero aquele Nara Abacaxi. Eu falei, pô, Moisão, nem te falei do Nara Abacaxi. Não, aqui eu vi a Tânia usando e falando dele, que é lançamento e tal, tal, tal. Então, olha o poder, né? Quando a gente trabalha com abundância, tem gente que vai falar, ah, mas se eu for lá para seguir ela, vamos comprar dela. Ó, se você não trabalhar abundância dentro do seu negócio, vai viver de escassez, né? Então, se comprar dela, para mim, não estou nem aí, é número, quanto mais, melhor. Então, eu faço muito isso. Segue tal pessoa, segue tal pessoa, que com certeza isso vai até aumentar essas vendas, tá? Dica de feed com produtos de junez, experiência, né? Olha, melhor do que você postar um monte de catálogo, que até a gente teve uma reunião com o corporativo, foi nessa semana, acho que foi quarta-feira, quarta-feira. Na quarta-feira, a gente teve um encontro com o corporativo, daí a gente até falou sobre as imagens da junez, que eles têm que dar um upgrade, para ficar ainda melhor. E como que a gente se posiciona com o junez, né? A gente vai passar a experiência? E como que pode ser a experiência? Pode ser uma viagem que você ganhou, pode ser a receita? Olha aqui o caso da Tânia. Como que ela vende muito produto? Ela faz receita com os produtos e posta no feed dela. Então, essa taça aqui que ela fez, com Nara Doce de Leite, ela vende horrores de Nara Doce de Leite, aí depois ali um evento, aí depois ela trabalhando no home office, ali a Putacana, a viagem que eles ganharam, né? E no meio disso um pouco de estilo de vida. Então, vocês estão vendo um monte de flyer, um monte de coisa de Nara? Não, porque não é uma vitrine, é o seu perfil pessoal. aí tem um caso aqui, deixa eu ver do lado, da Sandrinha, que mesma coisa, muito estilo de vida, um computadorzinho ali trabalhando, uma receita. Por quê? Quando a pessoa for entrar na tua rede social, ela vai ver um ambiente agradável, vai ser algo legal. A Sandrinha, assim, nossa, a Sandrinha é um exemplo, olha ali, ela falando da unha dela, que a minha unha não crescia, e tinha muito problema, me lascava e tal, 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 e eu comecei a suplementar. Então, ela contextualizou, a pessoa vai querer ter uma unha bonita, vai clicar ali, vai ler, vai se identificar com a dor, e talvez eu poder pedir para ela o que ela fez para solucionar, eu queria um produto. O Chico também mostrou até o resultado dele ali, da linha Zen, de viagens. A Mônica, que para mim, foi uma das pessoas que mais nos ajudou a se posicionar no digital, que ela desenvolve receitas, receitas saudáveis, né? Então, ela que começou com essa onda aí de receitas e tudo mais, e a partir disso, a gente começou a vender muito, 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 muito. Dentro da nossa equipe, a gente tem até um grupo chamado Explosão de Vendas, e aí, meu, o resultado está muito bom. a gente não, no nosso grupo, a gente não aplica desconto, tá, gente? Nada, nenhum real de desconto em nenhum produto da Jornal, a gente segue a tabela, o máximo que a gente faz é dar um brinde. Ó, entre, ah, mas não tem desconto, porque fulano de tal não está dando desconto, e tal, tal, tal. Eu falo, olha, eu prefiro melhor do que você ter um desconto, é você ter experiência com o novo produto. E a gente vai lá e dá um sabonetinho de brinde, ou dar algum outro produto para sempre estar levando a barra do mercado, sabe? A pessoa que está dando, vivendo de desconto, ela vai desistir da Jornal, é fato. Nunca vi alguém que dá desconto ficar cinco anos na Jornal. Nunca vi, tá? Sempre desiste. Então, aí, alguns exemplos de como você pode se posicionar no seu feed, tá? Deixa o seu perfil aberto depois de tudo isso. Tem gente, ah, mas é que eu sou muito reservado. Ok, né? Mas a profissão é marketing de relacionamento. É importante que você esteja com o seu perfil aberto para que as pessoas possam se relacionar com você, tá? Então, nós somos pessoas públicas, né? A gente utiliza o marketing digital, né? Como forma de atrair as pessoas, né? E nesse negócio nós somos a nossa BTI. não os produtos, nós, as pessoas compram o que a gente é, tá? Então, abre o perfil e aqui já é avançado, isso não vou, isso não vou passar, senão vai ficar muita, muita, muita coisa. Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. Tá, gente, para a gente ir para o Safira, né? Eu sei que tem um monte de gente aqui com oelhinho brilhando para esse bônus aí de 12 e de 24 mil e eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu fiz, algumas coisas que o meu grupo fez para que a gente conseguisse ter mais pessoas dentro da equipe atingindo resultados grandiosos, tá? Primeiro que, meu, você ganhar esse bônus é indescritível. Você chegar em um mês, assim, eu lembro que quando eu ganhei na época era 15 mil pontos de PGV, oito meses eu ganhei, sete meses eu cheguei no Safira, sete, oito meses e aí já abri a promoção e consegui qualificar para esse bônus. Imagina, se eu tivesse ganho naquela época seria, nossa, passar de 30 mil reais. Nossa, minha Deus do céu, eu ia ficar muito tolo. Então, vamos lá. Como que você tem que fazer? Primeiro, você tem que entender a regra do jogo. Qual que é a regra? E tenha dois parceiros. dois executivos. Essa é a regra do jogo. Tudo são números. Você pode trabalhar com uma duplicação boa, de 500 pontos, 600 pontos como embaixador, ou você pode trabalhar com uma duplicação um pouco mais abaixo, de uns 200, 300 pontos ali, mais para o Supreme. Quanto mais pontos você gerar, mais você, mais você vai ganhar. Então, são duas metas. A Junete fez, essa promoção para mim foi a melhor que eu fizer até hoje. Porque se a pessoa não conseguir bater os 24, ela ganha os 12. Agora, para a pessoa ganhar os 12, vamos supor que alguém começou hoje e quer ganhar essa promoção. Ela vai fazer 12 indicações de combo Supreme. Só aí, já vai dar quase 5 mil reais para ela. mesmo que ela não ganhe a promoção, ela ganhou mais de 5 mil reais. Ajuda? Muito. E aí, se esses 12 parceiros que ela fez convidarem dois, duas pessoas, já bateu o Safira com, vamos colocar aí, 5 mil mais 12, quase 20 mil reais. Uma média aí de 10 mil por mês. Olha que loucura. Em dois meses de negócio, é incrível. Ah, eu quero um de 24 mil. O que eu faço para calcular essa meta? Eu até vou ensinar a vocês que vocês ficam independentes. Você pega lá 15 mil, 15 mil pontos. Aí, você vai dividir por 36, que é o número do Safira. 12, que tenha 2 cada um, dá 36 pessoas. Aí, você já sabe a duplicação de kit. Se essas 36 pessoas comprarem esses kits, bum, já rolou o Safira 24 mil reais. Quando eu cheguei nesse patamar, eu já tinha pessoas no meu grupo, não foi do zero, do zero. Eu já tinha alguma coisa acontecendo. E daí, tem gente na minha equipe que fala, ah, mas eu estou do zero, do zero, do zero. Entendeu? Não sei se eu vou conseguir chegar. Calma, filho. Calma, porque a Junésia é uma mãe. A gente tem uma promoção até o final desse mês, tem gente que ainda nem sabe, mas a gente está no meio de uma promoção, dentro de outra promoção. Que promoção é essa? Que se você fizer dois executivos, você ganha 400 reais em produtos da Junésia. já viram isso no relatório de vocês lá? Se você fizer é o caminho para o Safira. O Safira não são 12? Então, vamos lá, dois executivos até o final desse mês, tá? 400 reais em produtos da Junésia, você ganha mais. Se você fizer quatro executivos, mil reais, mil reais em produtos da Junésia, em valor de venda, mas vai ser mil, mil reais. e se você fizer até o final desse mês seis executivos, dois mil reais em produtos da Junésia. E lembra que a gente tem a promoção Círculo das Estrelas, do Star? Tem lá Star Pacer, Star Maker, Star Executivo? Então, significa que você consegue, se você fizer seis executivos nesse mês, dois mil reais dessa promoção, mais dois mil reais do Círculo das Estrelas. Totalizando quatro mil reais em produtos. Fora bônus de indicação, fora o momento que você vai construir dentro do seu negócio. Então, gente, isso é muito bom. Muito bom você acelerar ao máximo esse mês para poder executivar o pessoal. Agora, agora que você já entende, né, quantos pontos você tem que construir, né, para poder duplicar e chegar no seu resultado, eu vou passar algo que eu que eu peguei com o Sosa, né, e que me ajudou a ter uma direta com o Safira, com o PGV, tá? O que que é isso? O Sosa, ele falou, meu, você tem que entender, eu admiro muito esse cara, você tem que entender, deixa eu só ajustar aqui o celular para eu conseguir ver todos vocês e ainda assim falar com vocês. Ó, você tem que entender a regra do jogo. qual que é a regra do jogo? Se você cadastrar dois, você não ganha bônus, você não bate executivo? Sim. Então, cadastra dois. Ela falou, não entendi. Você trabalha com venda? Sim. Se você indica alguém, você não ganha um bônus? Sim. E por que você não indica alguém, tipo um pai, a mãe, você entendeu? Ah, indica o teu pai, tua mãe, você ganha um bônus. Ah, mas meu pai e minha mãe não vão fazer negócio. Você ganha um bônus, não ganha? Você pode pegar os produtos e vender. Sabe? Então, a regra do jogo é o quê? É indicação, não é? Então, no final, às vezes, ó, teve pessoas na minha equipe que fizeram cinco executivos em um dia. Cinco executivos em um dia. de que forma? Por exemplo, o Jorge começou a Junesse, mas ele quer só consumir, né? Aí eu falo, Jorge, você não conhece duas pessoas aí pra consumir da mesma forma que você? Sabia que a Junesse, ela, ela te bonifica por encontrar, por ensinar pessoas a comprarem do site e consumirem assim como você consome? Olha que incrível, você vai ensinar um amigo, uma amiga sua, algum parente, de repente, a comprar direto da empresa, a ter esse benefício que você tem de poder consumir mais barato e você ainda vai receber um bônus por isso. Tem noção? Olha que loucura. Aí o Jorge, eu não tô falando pro Jorge de revenda, eu não tô falando pro Jorge de empreender com a marca e de trabalhar na excursão. Eu tô fazendo um consumidor virar executivo, que é o que me aproxima do objetivo dessa feira. Segundo, o Taiwan, não, eu quero negócio é revenda, entendeu? Eu tô nesse negócio pra revender, não quero saber desse negócio trazer gente de reuniãozinha, eu quero vender, quero um bocadinho no meu bolso. Ótimo. Você sabia que nesse mês se você ensinar duas pessoas, nesse mês agora, não fala nem no outro, nesse agora, se você ensinar duas pessoas a comprarem produtos da empresa pra revender também como você tá revendendo, você ganha comissão extra? Você ganha um bônus extra? Ah, é? E essa pessoa ainda vai poder parcelar o kit dela pra poder revender também? Ah, mas eu vou ter concorrente? Nada, então convida alguém de outro estado se quiser. Porque às vezes a revendedora ele pensa muito na escassez, ai meu, mas eu vou ter concorrente, tal, 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 né? Não, convida qualquer lugar. Ou então, pra ti não ter concorrente faz assim, ó, convida tua mãe e teu pai, vai ganhar duas indicações, né? Pega o estoque de produtos e revende. Assim, tu não tem nem concorrente, não tem nem desculpa, né? E você tem o bônus da indicação e você tem o estoque, né? Então, você conseguiu acabar de fazer um vendedor virar executivo. E o empreendedor, ao meu ver, é o mais fácil, né? Porque o empreendedor que tá trabalhando na expansão, ele pode ter duas pessoas pra consumir, pra ter mais alguém pra ter resultado próximo a você, ou duas pessoas pra revender, ou duas pessoas pra empreender. O grande problema é a gente querer achar só pessoas como a gente, sabe? Tipo, ah, eu quero empreender, eu quero só empreendedor. meu, não existe, o mercado não é formado só de empreendedores. Tem mais gente comprando pão ou tem mais padaria? Tem mais gente comprando pão, né? Então, é muitas pessoas querendo consumir, outras pessoas querendo empreender e outros são donos de redes de padaria, né? Então, a gente tem que entender um pouco isso. Dentro da nossa equipe, a construção, como é que vai ser? Vai ter mais consumidores, um pouco menos revendedores e 2% vão estar empreendendo, né? Mas, eu sei que hoje aqui nessa sala tem um monte de 2%. Isso é o que importa, né? Na quantidade que a gente vai encontrar essas pessoas. E tem um treinamento que está em inglês, que uma amiga, eu não sei falar inglês, tá, gente? Eu sou, mal falo português, né? Então, inglês, meu Deus. Aí tem uma amiga minha que ela traduziu e me passou, da Top Check da Juness e, consequentemente, Top Check do mundo, tá? E ela falou que a Kim Rui, ela disse assim, até Safira, ao in. Até Safira, ao in. Você vai fazer do jeito que dá. E depois? E depois você ajeita. Você sabe que você vai construir e não vai ser tão bonito, né? Vai ficar um negócio meio obscuro, entendeu? Não vai ser a melhor construção. mas, pelo menos, você não vai estar se sabotando. Aí, não, tem que fazer tudo perfeito, tudo certinho, assim, e aí nunca chega, entendeu? Então, até Safira, vai com tudo, entendeu? Mãe, pai, nossa, tem até familiar meu que nem sabe o pé da Junessa. Fala, cara, só que você tá na Junessa, hein? Então, ó, você vai com tudo. E aí, depois, depois, é que assim, até Safira, é chato pra caramba. Por que que é chato? Porque você vai ajudar quem não quer. Tem o reclamão, você é um saco, gente, até Safira é muito ruim. Mas, depois de Safira, você fica mais grandão, Aí, fica legal. Por quê? Porque você vai trabalhar com quem quer trabalhar contigo. Você vai formar Safiras, não é verdade? Você vai ajudar pessoas que querem performar como você tá performando. Aí, o negócio muda. E muda de verdade. Então, isso daqui em Rui faz muito sentido. E o Safira compara uma formação na faculdade. Não é garantia, mas é um diploma. Ah, eu fazer alguma faculdade é garantia? Não é garantia, mas você tem o diploma. E com o diploma, você pode ter, sei lá, um emprego, abrir um negócio e ter a rentabilidade daquilo que você fez. é isso. O Safira dentro desse negócio é o teu diploma. Só que aqui você pode fazer em menos tempo. Você não é obrigado a ficar quatro anos pra receber o diploma e ainda assim não ter uma garantia. Né? Então, meu Deus do céu. Ó, eu tô colando com esse negocinho aqui pro meu celular parar de mexer. Vamos lá. Um pouquinho de criatividade, de higienosidade. E foi, aí, gostei. Entendeu, gente? Então, seu objetivo inicial é Safira. Ah, o Messias, eu já sou Safira e ainda não adquiri o resultado que eu quero. Encontra pessoas na outra equipe e ajuda a bater Safira. É, esse é o jogo. Quanto mais Safiras você tiver, melhor pra você. ano passado, eu fui lá reconhecido como o Safira Elite que mais ganhou dinheiro na Junete, né? Eu ganhei todas as promoções. foi um daqueles anos que você faz mais de 100 mil no ano, sabe? Você fica feliz pra caramba, tudo mais. É que todo dia é lindo, maravilhoso. Só que um monte de gente da minha equipe se tornou Safira. Teve Safira 50 na minha menor equipe, né? e tem pessoas indo subir agora pra 25. Então, quanto mais pessoas você ajudar a chegar no seu patamar, melhor. E a dica pra você sair de pérola e ir direto com Safira 25, fica a dica, hein, gente? Anota aí. Ó, ajuda a galera a crescer junto com você, mas seja sempre a ponta da lança. Ó, quando eu cheguei a Safira, eu já tinha três pérolas junto comigo indo pra Safira. Entenderam? Ver aquela pessoa que tá mais engajada, não perde o tempo com quem não quer, mas ver quem tá mais engajado e se ajuda junto. Ajuda a fazer os ativos nessa pessoa, ajuda os teus e vai indo, porque daí você vai subir com uma massa, sabe? Vai ser gigante o seu negócio. Gente, eu acho que a princípio era isso, um pouquinho de experiência. se alguém até quiser fazer. Eu vi que tem algumas perguntas ali, Jorge, se você conseguir passar. Sim. Ô, Messi, antes da gente, claro, a gente ainda tem algum tempo aqui pra gente encerrar. Eu tenho aqui uma pergunta do Benjamin em relação lá ao posicionamento nas redes sociais. Ele diz assim, no meu perfil do Instagram eu falo sobre desenvolvimento pessoal. Como eu posso casar ou fazer um link com a Junesse nesse mesmo perfil, sendo que ainda não tenha os resultados que ainda vou ter? Qual seria a dica aí? Tá. Tem muitas coisas que a gente vê na internet que se aplicam pro marketing digital e tem muitas coisas que a gente vê na internet que se aplica pro marketing de relacionamento. Nem tudo que funciona no marketing digital funciona no marketing de relacionamento. Exemplo, quando eu estudo muito, diariamente eu tô estudando marketing digital e às vezes lá alguma pessoa que vai vender um produto no encapsulado alguma coisa fala, conheça um produto que vai crescer dez vezes mais rápido do seu cabelo e aí você quer vender o HN e aí você coloca isso no teu perfil pessoal achando não porque o pessoal do marketing digital falou que você tem que ter a foto de uma unha com a foto do produtinho e uma promessa saiba como crescer dez vezes mais rápido do seu cabelo clique aqui. e se você faz isso eu e o Compliance da Junesse eles vão lá e cancelam a tua conta vão te mandar notificação e tudo mais. Então, eu falo sobre marketing sobre desenvolvimento pessoal e quero linkar também isso com marketing de relacionamento. A pergunta é se você hoje vive de desenvolvimento pessoal se a profissão que você tem é desenvolvimento pessoal você é um coach você é um treinador você é um psicólogo você é uma pessoa que trabalha nessa área meu, continua desenvolvendo e aí você vai lá coloca uma receita de saudável que você fez na área de chocolate ou você vai fazer um programa de controle de peso porque a gente é o que a gente come então quanto melhor a gente se alimenta mais disposto a gente fica logo a nossa vida acaba sendo melhor tranquilo. Agora, se você quer eu não sou nada eu vou começar a falar sobre um assunto para poder trazer gente para a Junesse eu te indicaria a começar já falando sobre a Junesse porque o arrependimento que eu tive foi meu eu tenho 15 anos de setor imobiliário eu não me posicionei muito nessa área então eu não tinha muita credibilidade por não me posicionar numa área que eu poderia ter muita credibilidade e eu fiquei meio que uns 4 anos no anonimato eu bati Safirelite ninguém nem acho que sabia que eu ia fazer Junesse vocês tem ideia cheguei a Safirelite eu acho que o pessoal nem sabia porque eu não compartilhava quase nada nas redes sociais então eu perdi de construir a minha própria autoridade dentro desse mercado nas redes sociais então se eu não sou ninguém eu prefiro que você comece a posicionar como Junesse e depois de 5 anos você já seja uma autoridade no assunto dando algumas receitas algumas dicas de cuidado com a saúde algumas coisas que você está aprendendo como distribuidor da marca que aí vai crescer vai ter uma trajetória do que você o Caio Carneiro ele não fica falando de Junesse vocês percebem? ele não fica ah não porque aqui é o Reserve porque aqui não, não fica porque é o desenvolvimento é outro campo é outro mercado que ele está pegando então eu vejo que nessa questão você e você e elevar essa profissão é a melhor coisa eleva a tua profissão até chegar em Junesse ô Messi tem uma outra pergunta aqui do Marcão o Marco Soriano é grande Marco ele está com uma dúvida aqui se pudesse escolher qual dica que você daria para quem está começando hoje se você pudesse escolher qual dica uma dica para quem está começando hoje se tornar executivo em 48 horas se tornar executivo e por quê? porque não é para os outros é para você o Junesse virou para mim quando eu vi o dinheiro da Junesse que ainda é minha conta não sei você mas uma porrada de gente na nossa equipe que cadastrou o pai cadastrou a mãe bateu o executivo pegou o produto para revender e viu lá uns 280 reais entrar na conta piraram meu Deus do céu mas entrou dinheiro na minha conta olha só que loucura nem vendo eu fiz ainda e entrou dinheiro você entendeu? porque aí você vê nossa muda não sei o que acontece com a gente mas você vê lá que paga parece que é verdade sabe? aí você saca o dinheiro até nossa está aqui eu ganhei então é isso parte executivo beleza show de bola tem uma outra pergunta aqui do Rafael Rafael Bueno ele está perguntando assim Rafael está começando agora também e disse cara como é que tu fez por exemplo tu ficava na madrugada tinha duas faculdades e como é que tu fez trabalhando na Junesse como é que tu cresceu desse jeito? tá eu era como eu falei para vocês eu sempre fui muito ruim hoje hoje eu estou melhor óbvio né meu Deus cinco anos fazendo a mesma coisa se você não é bom pelo amor de Deus morre então eu como era muito ruim eu utilizava isso ao meu favor eu tinha eu fui uma pessoa sempre de poucos amigos né sempre fui extrema hiper mega ultra tímido na sala de aula eu já sentava na parede para não para ficar mais longe possível de qualquer pessoa de cara para a parede ainda né é quase isso né então ó tímido não falava em público tinha pavor de falar em público credibilidade meu 24 anos novo sabe junece sabe sempre difícil e o que que eu fazia eu pegava o meu ponto negativo ou algo que eu achava que teria que ter para dar certo no negócio e fazer um convite perfeito né então ó vamos supor que o que o Rafael ele trabalha já com vendas e eu falava assim ó Rafael o negócio é o seguinte é eu comecei a trabalhar com uma empresa muito grande que está chegando aqui no Brasil ou então agora que já chegou né eu comecei a trabalhar com uma empresa muito grande que a gente tem aqui no Brasil que é a Juneste tem sede ali em São Paulo e para crescer esse mercado a gente precisa de pessoas como você revendedores gente que sabe revender você sabe né eu sou horrível mas se você tiver junto comigo a gente vai crescer demais porque eu posso te ensinar as coisas que eu já aprendi e você com a tua experiência meu a gente vai voar dentro desse negócio ah eu não sei falar em público ó um colega meu que bateu essa filha eu falei cara ó eu comecei agora meu segundo cadastro tá você sabe eu faço os trabalhos você que apresenta entendeu eu estou ferrado nesse negócio se eu tiver que falar alguma coisa então vamos fazer assim ó ser o cara que apresenta linha de frente e eu sou o backstage ali entendeu e a gente junta a gente vai crescer muito eu sou horrível em apresentação e todo mundo tem a ânsia de ser admirado logo quando você fala de uma qualidade que a pessoa realmente tem ela se sente uau realmente eu sou fodão né e ela casa junto com você pra poder ir ah você não tem credibilidade eu falei pra um colega meu do setor imobiliário eu falei cara eu tenho 24 anos só quero saber de pegar onda meu cabelo tá horrível minha pele nem se fala e tu tem 60 anos e tu faz maratona tu corre 20 km 40 km tu é a cara desse negócio se tu falar ah isso aqui é bom todo mundo vai vai comprar eu não tu sim mas se a gente fizer isso junto a gente vai muito longe você entendeu então você sabe que se é ruim a vida é injusta desculpa vai ter gente que vai ter uma credibilidade absurda aqui vai bater sua filha em 15 dias em 20 dias rindo vai falar assim gente comecei um novo negócio quem quer ser meu sócio rum 20 cadastros o que você tem que tem que fazer cada um começar comigo tem que ter dois parceiros vai bater sua filha rindo e espero que seja alguém na equipe de vocês entendeu espero que seja alguém só que como a vida é injusta você sabendo disso você tem que saber meu ponto fraco é esse 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 como que eu vou fazer pra estar acima pra corrigir esse ponto fraco fazer isso isso e aí você vai conseguir não sei se conseguiu responder acho que sim eu tenho um pouco de dislexia também não tá maravilhoso tá tudo show cara assim ó eu tô devendo aqui todo mundo falando elogiando aqui tua apresentação visão visão foda visão clara a questão de das pessoas verem o resultado de terem tocar né sentir o resultado e cara sensacional eu eu só tenho que agradecer realmente a tua participação o Messi te admiro pra caramba tem um cara sensacional sabe disso né já trocamos ideias muitas vezes sobre isso e eu gostaria de pedir pra que quem puder aí abrir sua câmera pra gente fazer aquela foto bacana né pra todo mundo pra deixar isso aí registrado que vai ser muito legal eu posso só só passar uma uma visão assim claro por favor cara é viu gente já são cinco anos indo pro meu sexto ano com o Junesse e gente já dou risada foram cinco anos assim e quando eu olho assim pro futuro os próximos cinco anos eu sei que eu não tenho nem noção da grandiosidade da proporção que o nosso negócio vai ter aqui no Brasil porque ainda hoje muita gente não conhece Junesse sabe os próximos cinco anos pra quem decidir assim não vou fazer esse negócio ser minha segunda fonte de renda porque daqui a uns cinco anos eu quero estar fazendo aí 10, 15, 20 mil reais por mês é completamente possível é completamente possível a gente iniciou com dois produtos Ageless e Nara lá atrás o Nara era grosso ainda nem era tão refinado como hoje duplamente estralizado e tudo mais né e o que vai acontecer daqui a cinco anos vai ser absurdo vai ser ser absurdo é o melhor melhor negócio pra você focar né suas horas livres né e pra poder ter resultado eu vi que alguém perguntou ali ah de madrugada pouco tempo né eu sempre me organizei em blocos de 15 minutos tá 15 minutos de de estudo então não sei o que colágeno vai aprender né YouTube Google 15 minutos fazendo lista de contatos pra quem que eu vou falar quem que eu vou convidar né 15 minutos de convite e 15 minutos de apresentação de plano você tem que saber apresentar de forma formal e informar o seu negócio ah o que que é junez de forma informal meu empresa gigante dos Estados Unidos já tem set no Brasil tá em vários países né tem gente que consome produto da empresa a gente tá comprando produto pra revender pra ter lucro tem gente que tá mais trabalhando na expansão da empresa e ainda tem um plano de carreira que você vai poder crescer né é quanto Deus já apresentei o plano sabe você consegue apresentar um plano em menos de 15 minutos dá pra apresentar um plano em um minuto né é falar sobre então basicamente é isso gente ó acredito em cada um de vocês tenho certeza que até o final do ano coloca aí desse ano não passa Safira esse ano tem que sair pelo amor de Deus esse ano não passa se tu não bateu Safira como se tivesse pego recuperação numa faculdade num curso ainda entendeu esse ano ó Safira e aí o ano que vem é Safira 25 50 Elite ô Messi até pra pra encerrar aqui só mais uma perguntinha da minha querida Michelle ela pergunta assim você faz alguma dinâmica de vendas com os novos que viraram executivos cadastrando pessoas próximas os novos executivos cadastrando fazendo fazendo a dinâmica não então é dentro do nosso grupo hoje dentro do da equipe Chiquitânia Rosângela da Diana Couto toda quarta-feira a gente tem um treinamento de vendas então a pessoa que começou comigo pra revender eu falo ó o seu primeiro treinamento é entrar nesse grupo pra poder aprender mais sobre vendas toda quarta-feira você vai estar afiando o seu machado e aprimorando essa habilidade é a primeira coisa que eu faço e aí em alguns domingos a gente tem venda na prática que a gente faz uma blitz né e apresenta produto né só que pra mim a melhor forma de vender é fazer a inauguração do negócio da pessoa como que a gente faz a minha equipe a nossa duplicação a nossa metodologia de venda né é a gente vai pegar e fala assim ó convida todos os seus amigos pra inauguração do seu negócio pra conhecer a nova área que você vai trabalhar então vou lá vou falar com a é vamos lá com a Michelle né ó Michelle é seguinte eu comecei você sabe né eu trabalhei minha vida inteira no setor imobiliário é eu recebi a oportunidade de trabalhar agora como uma multinacional também e ela trabalha na área de rejuvenescimento e longevidade eu sei que não tem nada a ver com o setor imobiliário né mas é um mercado que eu vejo que tá crescendo bastante e eu vou fazer a inauguração do meu negócio junto com o meu sócio que é o Jorge que já trabalha mais de quatro anos nessa área vai ser infelizmente como a gente tá na pandemia vai ser um via zoom cada um na sua casa vai ser uma apresentação rápida desse mercado eu gostaria que você fosse uma das minhas convidadas e aí você convida a pessoa pra chegar lá e vai ser apresentado só produtos e aí quem que vai apresentar o Messias não o Jorge por exemplo e aí o Jorge vai falar de produto tudo mais e aí no final faz uma chamada pra ação né você que gostou dos produtos né fala com o Messias eu vou estar aqui pra ajudar ele eu tô assessorando ele nesse início de negócio você que também de repente quer construir uma nova fonte de renda é um mercado que tá crescendo a gente tá precisando de mais pessoas pra trabalhar junto com a gente se você de repente tem um perfil mais empreendedor nos chama que é pra gente conversar contigo você entendeu que eu apresentei produtos apresentei o negócio e foi tudo bem dinâmico é o que a gente tá fazendo né funciona bastante também Jorge beleza cara beleza maravilha show de bola sim tenho certeza que todos aqui estão realmente eu fiz várias anotações aqui vários insights do que tu passou Messi tem certeza que a galera anotou e vai usar isso também porque palavras de um safir elite são palavras de um safir quase rubi né praticamente então galera vamos encerrar então hoje um pouco aprendendo bastante aí com o nosso querido Messias Fentes safir elite aqui da grande Florianópolis e já um passo né como eu falei um passo do rubi vou pedir então que vocês abram as câmeras aí se quiserem né não tem não tem problema nenhum se não quiser mas pra gente tirar aquela foto bacana botando aquele emojizinho lá de coraçãozinho porque realmente como hoje é o dia do abraço como a gente não pode dar um abraço presencial vamos dar um abraço virtual isso vai ser legal porque vamos deixar isso registrado pra galera pra todo mundo que tenho certeza que foi um treinamento bem bacana pra todos tá bom vou tirar uma primeira foto aqui da primeira tela vai lá então todo mundo aí pode crer valeu eita o meu saiu sem coração agora eu não sei aprendi agora 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 vamos pra segunda tela segunda tela a mesma coisa aí tamo todos juntos beleza gente um bom dia pra vocês um ótimo sábado um ótimo final de semana lembrando que amanhã nós temos o nosso visão de mercado com o nosso querido saca mito às 20 horas então conecta todo mundo as pessoas os prospectos que estão lá naquele que querem fazer parte daquele muro lá organizadinho né que o Messias mostrou então conecta lá desejo uma ótima tarde um ótimo sábado pra vocês um ótimo final de semana tudo de bom fiquem com Deus beleza valeu Messi muito obrigado demais de coração Messi Tchau 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 Obrigado.